Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sei que eu enrolei muito para colocar esse vídeo no ar, mas eu vou colocar agora. Vamos lá, vamos falar sobre os números da Mega Sena da Virada, tá? Parece que está quase a 500 milhões de reais o sorteio para esse dia 31 de dezembro de 2022. Esse prêmio vai sair, não vai acumular, está todo mundo jogando, todo mundo querendo saber dos números da sorte e eu vou falar hoje nesse vídeo aqui três joguinhos que vocês podem fazer com os números que têm mais tendência através do meu jogo para acontecer amanhã na Mega Sena da Virada. Uma coisa que eu vou falar, não estou aqui pegando e fazendo propaganda nenhuma da Mega Sena, não estou aqui de forma alguma pegando e forçando, induzindo alguém para jogo, tá? Porque isso é crime, induzir alguém a jogar é crime, tá? Vou logo explicar para vocês também, só jogue com o dinheiro que vocês têm, não faça jogo com o dinheiro que vocês não têm, tá? Isso se chama jogo de azar. Se você faz o jogo, saiba que 99,9999% de chance é da casa ganhar, ou seja, o governo e você não ganhar. Então, não estou aqui induzindo você a entrar em jogo de azar ou perder o seu dinheiro. Jogue, jogue com responsabilidade, lembrando também que só jogue você a partir dos 18 anos. 18 anos, aí você faz o seu joguinho, tá bom? Então, faça o seu jogo com responsabilidade. Mas vamos parar e vamos pensar. 500 milhões de reais não ia fazer machucadinho para ninguém, né? Não ia ferir ninguém. Já pensou 500 milhões na conta logo no dia 1º de janeiro? O que você faria com 500 milhões de reais? Já imaginou? Coloca aqui nos comentários, então. O que você faria com 500 milhões de reais? Ajudaria a família? Compraria uma casa? Investiria? Ia viajar o mundo todo? Ia abrir uma fundação filantrópica? O que você vai fazer? Então, sem mais delongas, vamos lá falando. Eu, como eu falei para vocês, eu fiz aqui um jogo, tá? Eu tenho um sistema. Eu vou até guardar aqui o baralho. Eu tenho um sistema que eu faço aqui através de jogos, tanto de baralho cigano quanto de buzos, para saber mais ou menos os números que podem sair. E eu sempre faço aquele vídeo de previsões diárias para vocês e falo os números da sorte. Até agora, quatro pessoas já pegaram e mandaram para mim dinheiro, falando, ó, Marcelo, estou te dando aí, pai Marcelo, um dinheirinho porque eu apostei em um determinado jogo, que também não vou falar qual determinado jogo foi, e eu consegui ganhar um dinheirinho daqueles números que você passou para mim. Então, eu estou te dando aí uma gratificação. Então, pelo menos, ó, quatro pessoas aí já ganharam. Então, eu fiz aqui três joguinhos para vocês e eu vou falar sobre os números aqui agora para vocês, que vocês podem utilizar para fazer essa fé. Vamos lá, o primeiro, a primeira sequência de números. Os números vão aparecer, deixa eu só arrumar aqui, os números vão aparecer agora aqui na sua tela. Primeiro joguinho seria os números sete, quarenta e quatro, quarenta e três, número seis, número cinquenta e dois e o número trinta e três. Esse daí seria o primeiro jogo fechado. Pai Marcelo, você vai jogar? Vou. Eu vou terminar de fazer o vídeo, vou editar o vídeo, já vou entrar aqui pelo aplicativo também que eu tenho, de jogo da Caixa Econômica Federal, e vou fazer o meu jogo. Vou fazer essa minha fézinha, vai que, já pensou? Quinhentos milhões de reais? Vamos agora para o segundo jogo, segunda sequência de números, que também eu verifiquei através do meu jogo aqui, do meu oráculo. O segundo jogo é esse que está aparecendo na sua tela, número cinco, cinquenta e seis, vinte e quatro, quarenta e cinco, número quinze e número quarenta e oito. Outra coisa que eu vou falar para vocês, antes de pegar e falar a terceira sequência e última, pô, Pai Marcelo, se você sabe então qual é o número que vai sair, porque você não joga sozinho. Mais uma vez que eu estou falando, isso daqui é uma tendência dos números que podem sair, e eu gostaria sim de dividir isso com vocês. muitas pessoas jogam ou telefonam para mim para verificar sobre queda de Bolsa de Valores, aumento de ações da Bolsa de Valores, jogo da Mega Sena, só para eu jogar para verificar a tendência qual é para a pessoa tomar uma definição em sua vida. E o que eu estou fazendo é só dando um pitaco que você pode aceitar ou não. Se você quiser, faça um jogo com esses números. Se não quiser, ok, mas já pensou se saem esses números aí e você fala, eu não joguei. Todo mundo jogou, todo mundo ganhou. Uma coisa também avisando para vocês, já fui convidado por TV Globo, já fui convidado por Rádio Globo, já fui convidado pela Rádio Tupi, várias outras rádios até lá no Rio de Janeiro, para pegar e fazer previsões justamente por isso. Vamos lá então para a terceira sequência de números para você apostar então na Mega Sena. Mega Sena da virada com 500 milhões é pesado. Terceira sequência de números, esses números estão aparecendo na sua tela, é o número 1, número 33, 38, número 16, 47 e o número 49. 49, tá bom? Olha só, jogue mais uma vez falando, jogue com responsabilidade. Outra coisa também que eu quero pegar e convidar vocês é para vocês darem uma olhadinha no vídeo também que eu fiz sobre simpatias da virada do ano, simpatias para você fazer. Eu vou colocar um card aqui, vai aparecer um card aqui em cima. Se você quiser também aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar também o link do vídeo para vocês darem uma olhadinha lá. Mas dá uma olhadinha sobre simpatias para 2023. 2023 vai ser regido por Oxalá, olha essa coisa maravilhosa. Vai ser regido pelo orixá da paz, da criação, da renovação. Veja as simpatias para você fazer para essa virada de ano. Veja bem também o seu jogo, jogue com responsabilidade e quem sabe a gente não ganhe uma bolada bonita aí para todo mundo ficar feliz e contente nesse começo de ano de 2023. Pessoal, amanhã dia 31 eu vou fazer um outro vídeo para vocês com uma outra simpatia também para vocês fazerem na noite da ceia de vocês para o dia 1º de janeiro. Espero que vocês gostem, também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito do canal, verifica se o sininho está ali ativado, tá? Seria muito bom você ter o sininho ativado. Lembrando também que eu retorno a fazer as minhas lives a partir da primeira segunda-feira, da segunda-feira, dia 2. Dia 2 já tem live para vocês com atendimento de Baralho Cigano e Tarô totalmente grátis. Também tem as lives, também tem os vídeos falando sobre as previsões diárias também a partir do dia 22, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Por favor, clica aí. Estamos chegando a 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. Até amanhã, que amanhã tem mais um vídeo antes da virada do ano. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e todas. Até a próxima. Saúde e paz. E aí Obrigado.